hoje dará tudo certo se duvidares infelizmente nada de Deus alcançarás todavia se acreditares um portão de infinitas e novas oportunidades se abrirá por preparação dele em tua vida e cada sonho se transformará em uma realização alegrando muito o teu coração e fazendo com que teus olhos brilhem ainda mais quando fitares o futuro sabendo que lá há muito terreno a ser explorado e valiosos tesouros a serem encontrados a felicidade e os sonhos não tem idade por isso enquanto viveres entendas que o corpo certamente envelhecerá contudo a alma dia a dia se renovará mostrando a aqueles que tem fé e que vivem a vida com disposição e em harmonia com o Criador que nunca se afrouxarão diante das pelejas cotidianas pelo contrário as vencerão simplesmente por manifestarem a sua gratidão por cada novo amanhecer sempre repetindo o que Davi disse um dia eu me deitei e dormi acordei porque o Senhor me sustentou pois assim se sucederá a ti também o Senhor te susterá diante das batalhas que tens de enfrentar e te confirmará através de cada obra realizada em teu favor que tudo é possível ao que crê portanto quando em oração dobrares teus joelhos na terra pede o que necessitas sem hesitação e o Senhor que tudo vê e sente quando contemplar em ti um alto grau de fé não te tubeará e no tempo certo colocando teu coração sob aviso realizará a cada um dos teus desejos acalmando tua alma aflita mas esperançosa trazendo-te paz e sublime luz a fim de que prossigas tua marcha rumo aos céus sendo aqui na terra um soldado mais do que vencedor a partir de hoje quando despertares digas com autoridade profética hoje tudo dará certo sim hoje será o melhor dia da minha vida está portanto aí uma receita simples e prática para que derrubes os palacetes dos inimigos construindo e escrevendo sobre ti uma história triunfal aquela que exalta o bem e destrói todas as escritas do já derrotado e envergonhado mal e aí e aí e aí Amém.